Como é que é essa? Tua tira de boca aberta, né? Nitinho! Tô ouvindo. Estima que tu deu quantos beijos na boca na última semana? Bastante, né? Mais de isso, mais de 200. Por assim... Tô louco, Nitinho. Que isso, Nitinho. Tá bom, né? Tá bom, meu beijou queiro. Caramba, mais de 200, caramba. Vambora, hein? Ah, isso é da hora, velho. Isso é da hora. Mas, tipo assim... Isso é da hora, mas eu fazer um beat... Faz um beat aí, ó. Quer ver? Alguém vai... Ó, alguém vai fazer um beat, ó. Alguém vai fazer... É fácil fazer um beat pra fazer assim, ó. Ó, cada movimentozinho meu faz um... Que? Ó. Procura coreografia da música River. É uma das mais massas. Pronto, já saiu um beat. Nossa, lindinho. Agora eu vejo o mundo como você. O que que rolou? Tá tudo na nóia, Gal. Como assim você tá na nóia? O que é isso? Seu jogo vovô? Aqui vendeu, aqui vendeu, aqui vendeu. Como assim? Eu vou ver se volto no avião aqui, ó. Vamos pegar a grana, vamos conseguir a grana pra... Vem aqui, vamos salvar o Thiago. Vem cá. Vem, você vai ter a melhor viagem do que eu tô aqui. Vem aqui, vendeu, véi. Vem aqui, vendeu, véi. O inimigo levou essa. Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. O que aconteceu, BT? O cara deixou uma bomba. Quando ele escutou o helicóptero ligando, ele ativou, véi. É brincadeira, véi. Alô? É... É brincadeira, véi. Cada... Eita, ó. O Bennett vem nas costas pra criar um caos, mas a Spike sempre está armada. Que treta! E é solvada com solvada, com gemidão, com gemidão. É treta pra todo lado, mano. Eu me perdi, velho. Eu me perdi aqui, velho. Não, tem hora que não tem como acompanhar tudo que tá acontecendo, mano. É isso, cara. É esse o Panache que leva o round, né? Eu tô te ouvindo, certo? Eu tô te ouvindo. Então. Mas as pessoas vão te ouvir daqui a um tempo. No futuro? É. Mas no futuro elas vão estar ouvindo nesse mesmo tempo que você tá falando. Eu tô te ouvindo, a pessoa vai falar, sim, eu tô te ouvindo. E esse tempo vai ser o passado. Nossa, eu buguei. É. Mas pra elas é o presente. Sim, mas pra gente agora é o futuro. Vai ser o futuro, né? Pra gente agora é 5 e 2, já tem que começar. Exatamente. É. A gente vai estar... É, a gente vai começar então atrasado no futuro. Mas aí vale jogar no futuro? Porque a gente vai estar jogando num horário futuro, né? Eu acho melhor a gente começar às 5 em ponto do horário presente, né? Sim. E aí no futuro vai ser atrasado. Vai ser o passado. No futuro... Não, no presente vai ser o presente. No futuro vai ser atrasado. Porque o futuro... Eu não consigo ver o futuro. As pessoas que estão ouvindo agora estão no nosso futuro. Nossa, elas já vão estar no passado. A gente já tá atrasado pro futuro, né? Quer dizer, a gente tá atrasado pro passado. Olha que loucura. Marquei, marquei. Mas você precisa pousar na pista mesmo? Você é tipo um avião? Não. Tá igualzinho. Ô, alguém cai aqui, por favor. Tá. Tá, já tô. Tô em tu. O avião bate no solo, hein? Opa. Nossa. Nossa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem o cara aqui. Nossa, que amando. Vocês caíram mamando já? Nossa, cara. Gente, é a esperança da nação. Tô contigo. Que avala, Liria. Que avala. Não vai automático, Liria. Não vai. Eu achei que ia. O cara tá perguntando se tem a home card, ó. O cara tá perguntando se tem a home card, ó. Você tem que ir primeiro aqui, no counter. Ok, claro. Primeira classe, sim. Ah, tudo bem. Legal, obrigado. Não podia acreditar em que você estivesse voando pela primeira classe. Ok, claro. Primeira classe, sim. Tudo bem, obrigado. Não podia acreditar em que você estivesse voando pela primeira classe. Ah, sim. Clique a bebida pela tampa, né? Tá por trás de tudo, né? O Brecht tá por trás de tudo. O cara mais bonito por trás, né? E tem a galera que fica pela frente. O Brecht fica por trás. E o que o Brecht faz por trás, vocês não fazem ideia. Nem eu sei, né? E o exorcista, o exorcista. Aquele, bem alto mesmo, exorcista. Vai aparecer na tela. Meu amigo. Vamos acompanhar o grande campeão do TriboCiris. É isso! É isso! A grande campeã do TriboCiris do Azone é a equipe dos patetas do time do Galnei. Começou! É, começou, garotada! Essa carta ativada toda, você anula qualquer efeito de não mamada. Então, se piscar, vai mamar. Ai, pisquei, cara! Não dá pra não piscar, velho! Merda, mano! Que abalo, velho! Nossa! E eu fiquei tentando me concentrar, mas não dá, cara! Mano! Não acredito, cara! Porra, TriboCiris, aí tu fudeu o rolê, cara! Porra, aí machucou, né? Toda a live culinária pra depois descobrir que não tem fogão. Ah! 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 Ai, meu Deus do céu, velho! Porra, que... Ai, mano, não tem fogão, velho! Como assim, o Lintinho vai... Oh, mano, sério, não é possível, velho! Não é possível, mano! Só pode ser meme, velho! Não é possível, mano! ...pa pegar aqui o rolê. Oh, eu tô indo lá pro rolê, velho! Tô indo lá pra securitiária, velho! Batei um cara aqui, tem mais um! Batei dois! Boa! Batei dois, cara! Não! Me... Nossa, você morreu, Gal? Cai na água, acredita, velho? Nossa, tu aqui é... Que abalo, cara! Não, mas volta aqui, ó! Tô aqui!